Fortalecemos o Senhor e o Seu soberano poder, revestimos da armadura de Deus para que possais existir as ciladas do demônio, pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar contra os príncipes e potestades, contra as forças do mal espalhadas pelos ares. Tomai, portanto, a armadura de Deus para que possais existir nos dias maus e manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso bebê. Ficai alerta, as cinturas singidos com a verdade, o corpo vestido com a couraça da justiça e os pés calçados de prontidão para anunciar o evangelho da paz. Sobretudo, embraçai o escudo da preta que possais apagar todos os dados enclamados do maligno. Tomai, o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é a palavra de Deus, de Deus. Como eu ia dizendo para vocês, até as famílias se dividiram. Eu não conheço minha esposa. É uma família numerosa de seis irmãos. que estão divididos. Minha cunhada, nós sabemos por que ela defende o ano de lá. Hoje, ela é secretária há muitos anos. Ela é secretária dentro da casa do ex-presidente Sarney. Ou seja, ela defende do que é dela. Nós sabemos que é uma nação. É isso. É uma nação. Eu não consigo por causa da minha família também, de seis anos. Eu estou com medo. Eu estou com medo. O que ela vai encontrar pela frente? Isso ou eu, é você como pai, como mãe, que precisa dar a vida aqui. E revestidos da armadura de um cristão, é que nós temos que ficar fortalecidos. Amém? Amém. Glórias e louvores a ti. Glórias e louvores a ti. Obrigada, Jesus. Obrigada.